Boa tarde pessoal do Jardim 1, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quarta-feira é mais um dia de atividade da apostila e hoje nós vamos realizar a página 29, 30 e 31, ok? Muita atenção na leitura denunciado e prestando bastante atenção na explicação. Vamos lá pessoal para a página 29, prestando atenção na leitura. O tempo foi passando e o gato de botas foi crescendo. A família do labrador cuidou dele com muito amor. Veja como o gato cresceu, contorna o gato de botas menor com giz de cera vermelho e depois faça um quadrado com giz de cera azul em volta do gato de botas maior. Então vamos lá, nós iremos fazer, vamos contornar o gatinho menor de giz de cera vermelho e iremos fazer um quadrado. Espero que vocês consigam ver porque o meu giz é bem azulzinho claro. Um quadrado no gato maior. E vocês estão crescendo pessoal? Ah, eu acho que tá todo mundo grandão, né? pessoal, agora nós iremos fazer a página 30. Passando um tempo, o labrador morreu e seus três filhos se entristeceram muito. O gato de botas não conseguia acreditar que seu amigo labrador não estava mais com ele. Observe as imagens abaixo e encontre quatro diferenças entre elas. Então, sabe aqui de joguinho diz achar os sete erros? Aqui nós temos apenas quatro. A Tia Sibeli vai ajudar. Então, aqui na primeira nós temos dois banquinhos. Na segunda, um está faltando. Então, é a primeira diferença. Se vocês observarem, os três irmãos estão de verde e aqui está de azul. Então, outra diferença. Conseguiram achar mais uma? Ah, eu acho que todo mundo conseguiu achar mais uma. Se vocês observarem, esse tá segurando o chapéu. E nessa imagem não tem. Agora, a última é muito difícil. É no gato. Presta atenção. Na primeira imagem, o gato está triste. Na segunda, ele está sorrindo. Não pode. Ele está triste. Então, essa é uma outra diferença. Essa foi a página 30. Pessoal, agora nós iremos fazer a página 31. O labrador deixou herança somente para dois filhos. Para o filho mais velho, ele deixou o sítio. Para o filho do meio, ele deixou os animais. Para o filho mais novo, ele deixou o gato de botas, que todos consideravam um irmão. Ligue cada filho do labrador ao que recebeu de seu pai. Então, vamos lá. O filho mais velho ficou com o sítio. O filho do meio ficou com os animais. E o filho mais novo ficou com o gato de botas. Essa foi a página 31, pessoal. Pessoal do Jardim 1, essas foram as páginas dessa quarta-feira. Espero que todo mundo realize com muito capricho, prestando bastante atenção. Um super beijo da Tia Sibeli e até sexta-feira com o nosso vídeo diferenciado. Tchau! Tchau!